Em Caxias do Sul, veio para o Tardelli, dominou, vai fazer o gol, vai fazer o gol, golaço! Gol! Aquele gol vadio, Alisson, ela em cima, apareceu o câmbio, o Tardelli, a Keddi! Eu falei, pode ser, no gol! Partiu Luman, pé direito, cruzou o Tardelli de cabeça! Gol! Tem espaço, Galera, ali, gool! Tardelli para o Everton, linda a tabela, Everton bateu, defendeu, Vladimir, olha o gol! Gol! O Tremio vem, tendo ao longo desses últimos anos, Cebolinha de passagem, o cruzamento para a Tardelli! Gol! 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 Obrigado.